Obrigada, Sérgio. Podemos colocar a apresentação, por gentileza? Obrigada, Sérgio. Já vamos começar, agora que está na tela. Essa apresentação que vamos fazer com Carlos é sobre uma estrutura de definições para propostas de políticas ligadas a novos serviços. Talvez vocês lembrem que em fevereiro deste ano houve uma proposta de política que não foi ratificada pela diretoria. A mensagem encaminhada à lista pelos moderadores explicando os motivos à não ratificação incluíam algumas das mensagens que a gente reuniu aqui, que eu vou ler para que vocês possam lembrar do que estamos falando. Então, a diretoria considera que a inclusão de novos serviços nos nossos PDP é considerando uma abordagem integral das políticas necessárias e não incorporando elementos isolados, pois dificulta a compreensão do funcionamento do serviço, bem como a atualização de suas políticas. Temos que levar em conta que não todos os serviços que oferece o LACNIC nestes momentos precisam de uma sessão no Manual de Políticas. Seria muito complexo que cada serviço tivesse suas políticas de forma independente, pois elas em alguma hora poderiam chegar a serem conscientes entre elas. Por meio da mensagem, a diretoria também nos encomendou ao staff que possamos desenhar uma estrutura de referência para incorporar políticas ligadas a esses serviços sobre os quais o LACNIC tem autoridade e que usa como fonte autoritativa a mesma base de registro do LACNIC. A gente trabalhou com o staff para pensar como podemos fazer esse processo justamente para organizar a incorporação ou definir se os serviços devem ou não ser incorporados no Manual de Políticas. E esses são alguns dos pontos que conversamos. Para começar, se o serviço não está incluído na sessão de definições do Manual de Políticas, deverá ser avaliado pela diretoria para garantir que tem correspondência com o Manual o escopo das funções no âmbito da política, aplicabilidade e incorporação adequada. Dois, cada serviço deve se preparar com uma proposta única a ser considerada pela diretoria sem fórmulas gerais e com critérios para cada caso. Três, alguns dos critérios que consideramos que poderiam ser úteis para fazer o exercício seria que o serviço use ou não o banco de dados do registro, o nível de adoção, o nível de evolução do serviço para ter um conjunto mínimo de políticas, o nível de criticidade para o funcionamento da internet, dentre outros, não limitado a eles, mas pode ter mais algum critério adicional. A apresentação de cada proposta para incluir os serviços pode ser encaminhada à diretoria, tanto pela comunidade ou pelo staff, e imaginamos dois mecanismos que vamos apresentar aqui com estes gráficos. Um dos mecanismos seria onde nós, como staff, podemos identificar algum serviço e preparamos uma proposta. A proposta é trazê-la ao Fórum Público de Políticas para receber o input da comunidade, mas é uma instância de input, não é uma proposta de política, não precisamos definir consenso, é mais um grupo de trabalho incorporando comentários. Realizado esse processo, o staff apresenta isso à diretoria e a diretoria vai resolver se aprova ou não, continuar com esse procedimento para apresentar uma proposta e incorporar o serviço no manual de políticas. Ou então, pode ser a comunidade que identifica o serviço e vai apresentar uma proposta, uma ideia à diretoria. Nós pegamos e colocamos em ordem esse processo e apresentamos o Fórum Público de Políticas para o mesmo fim que o anterior, para receber o input da comunidade, sem consenso, não é processo de consenso. E assim que incorporados os comentários, é apresentada pelo staff e a diretoria, e a diretoria resolve se vai avançar ou não com esse processo para incorporar esse serviço no manual de políticas. Então, é isso tudo. Queríamos voltar a falar com vocês sobre essa mensagem sobre o LAG 2235, que falava sobre RPKI e IRR. Eu, de fato, só queria apontar uma coisa. Queria fazer um comentário a todos, para que todos entendamos o que o registro, o RIR, faz, em sua versão mais elemental e simples. A gente tem um banco de dados de registros e mantemos isso atualizado. É para isso que existimos. É nossa razão fundamental de ser, de existir. Muitas vezes falamos do banco de dados do registro como uma coisa genérica, lhe atribuímos propriedades mágicas, mas, de fato, o banco de dados do registro foi iniciado por João Postela, que tomava nota num quadro negro, depois teve uma secretária que escrevia no papel e depois acabou sendo um disco rígido em algum local em São Paulo. E essa é a origem do banco de dados. Não é RPKI, não é DNS reverso. Então, as coisas derivadas aí, nós consideramos que não devem ser consideradas as políticas e serviços que devem ser incluídos no manual. Não pode ser uma coisa que se toma assim como uma coisa simples. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Carlos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.